§ 6º Estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros mototáxi e de cargas motofrete em motocicleta e motoneta e da outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito com o TRAN, no uso da competência que lhe confere o art. 12, inciso I da Lei nº 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando a necessidade de fixar requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros e de cargas em motocicleta e motoneta na categoria aluguel, para preservar a segurança do trânsito dos condutores e dos passageiros desses veículos, considerando a necessidade de regulamentar a Lei nº 12.009, considerando a necessidade de estabelecer requisitos mínimos de segurança para o transporte não remunerado de carga, considerando que consta no processo. Resolve Capítulo I das Disposições Gerais Art. 1º. Os veículos, tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados pelo Poder concedente para transporte remunerado de cargas, motofrete e de passageiros mototaxi, deverão ser registrados pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal na categoria de aluguel, atendendo o disposto no art. 135 do CTB e legislação complementar. Art. 2º. Para efeito do registro de que trata o artigo anterior, os veículos deverão ter atendido à estrutura. Art. 1º. Dispositivo de proteção para pernas e motor em caso de tomamento do veículo fixado em sua estrutura, conforme anexo 4, obedecidas as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação. Art. 2º. Dispositivo aparador de linha fixado no guidom do veículo conforme anexo 4. Art. 3º. Dispositivo de fixação permanente ou removível, devendo, em qualquer hipótese, ser alterado o registro do veículo para a espécie passageira ou carga, conforme o caso, vedado o uso do mesmo veículo para ambas as atividades. Art. 3º. Os pontos de fixação para a instalação dos equipamentos, bem como a capacidade máxima admissível de carga por modelo de veículo, serão comunicados ao DENATRAN pelos fabricantes, na ocasião da obtenção do certificado de adequação à legislação de trânsito, para os novos modelos e mediante complementação de informações do registro marca-modelo-versão para a frota em circulação. § 1º. As informações do CAPT serão disponibilizadas no manual do proprietário ou boletim técnico do registro, distribuído nas revendas dos veículos e nos sítios eletrônicos dos fabricantes, em texto de fácil compreensão e, sempre que possível, auxiliado por ilustrações. § 2º. As informações do parágrafo anterior serão disponibilizadas no prazo de 60 dias a contar da publicação desta resolução. Para os veículos lançados no mercado nos últimos cinco anos, em 180 dias, passarão a constar do manual do proprietário, para os veículos novos, nacionais ou importados. § 3º. A capacidade máxima de tração deverá constar no certificado de registro e no certificado de registro e licenciamento de veículo. Art. 4º. Os veículos de que trata o art. 1º deverão submeter-se à inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Art. 5º. Para o exercício das atividades previstas nesta resolução, o condutor deverá art. 1º ter no mínimo 21 anos de idade. Art. 2º possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos na forma do art. 147 do CTB. Art. 3º ser aprovado em curso especializado, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Art. 4º. Estar vestido com o colete de segurança dotado de dispositivos retroreflexivos, nos termos do anexo 3 desta resolução. Parágrafo único. Para o exercício da atividade de mototáxi, o condutor deverá atender aos requisitos previstos no art. 329 do CTB. Art. 6º. Na condução dos veículos de transporte remunerado, de que trata esta resolução, o condutor e o passageiro deverão utilizar capacete motociclístico com viseira ou óculos de proteção, nos termos da resolução nº 203, dotado de dispositivos retroreflexivos, conforme o anexo 2 desta resolução. CAPÍTULO II Do Transporte de Passageiros Mototáxi Art. 7º. Além dos equipamentos obrigatórios para motocicletas e motonetas e dos previstos no art. 2º desta resolução, serão exigidas para os veículos destinados aos serviços de mototáxi, alças metálicas, trazeira lateral, destinadas a apoio do passageiro. CAPÍTULO III Do Transporte de Cargas Motofrete Art. 8º. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Art. 9º. Os dispositivos de transporte de cargas em motocicleta e motoneta poderão ser do tipo fechado baú ou aberto grelha, alforges, bolsas ou caixas laterais, desde que atendidas as dimensões máximas fixadas nesta resolução, e as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível. § 1º. Os alforges, as bolsas ou caixas laterais devem atender aos seguintes limites máximos externos. I – largura. Não poderá exceder às dimensões máximas dos veículos medida entre extremidade do guidom ou alavancas de freio à embreagem a que for maior, conforme a especificação do fabricante do veículo. § 2º. Comprimento. Não poderá exceder à extremidade traseira do veículo. § 3º. Altura não superior à altura do assento em seu limite superior. § 2º. O equipamento fechado baú deve atender aos seguintes limites máximos externos. § 1º. Largura 60 cm, desde que não exceda à distância entre as extremidades internas dos espelhos retrovisores. § 2º. Comprimento. Não poderá exceder à extremidade traseira do veículo. § 3º. Altura. Não poderá exceder a 70 cm de sua base central medida a partir do assento do veículo. § 3º. O equipamento aberto deve atender aos seguintes limites máximos externos. § 1º. Largura 60 cm, desde que não exceda à distância entre as extremidades internas dos espelhos retrovisores. § 2º. Comprimento. Não poderá exceder à extremidade traseira do veículo. § 3º. A altura. A carga acomodada no dispositivo não poderá exceder a 40 cm de sua base central, medida a partir do assento do veículo. § 4º. No caso do equipamento tipo aberto grelha, as dimensões da carga a ser transportada não podem extrapolar a largura e o comprimento da grelha. § 5º. Nos casos de montagem combinada dos dois tipos de equipamento, a caixa fechada-baú não pode exceder às dimensões de largura e comprimento da grelha, admitida a altura do conjunto em até 70 cm da base do assento do veículo. § 6º. Os dispositivos de transporte, assim como as cargas, não poderão comprometer a eficiência dos espelhos retrovisórios. Art. 10. As caixas, especialmente projetadas para acomodação de capacetes, não estão sujeitas às prescrições desta resolução, podendo exceder à extremidade traseira do veículo em até 15 cm. Art. 11. O equipamento do tipo fechado-baú deve conter faixas retroreflexivas, conforme a especificação no anexo 1 desta resolução, de maneira a favorecer a visualização do veículo durante sua utilização de urna noturna. Art. 12. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata a Lei nº 12.009, com exceção de potijões de gás com capacidade máxima de 13 kg e de galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, desde que com auxílio de sidecar. Art. 13. O transporte de carga em sidecar ou semi-rebogues deverá obedecer aos limites estabelecidos pelos fabricantes ou importadores dos veículos homologados pelo Denatran, não podendo a altura da carga exceder o limite superior ou assento da motocicleta e mais de 40 cm. Parágrafo único. É vedada o uso simultâneo de sidecar e de semi-reboque. Art. 14. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao transporte de carga não remunerado, com exceção do art. 8º. CAPÍTULO IV Disposições Finais Art. 15. O descumprimento das prescrições desta resolução, sem prejuízo da responsabilidade solidária de outros intervenientes nos contratos de prestação de serviços instituída pelos Art. 6 e 7 da Lei nº 12.009 e das sanções impostas pelo Poder concedente em regulamentação própria, sujeitará o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas nos seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o caso art. 230, 5, 9, 10, 12, art. 231, 4, 5, 8, 10, art. 232 e art. 244, 1, 2, 8 e 9. Art. 16. Os municípios que regulamentarem a prestação de serviços de mototaxi ou motofrete, deverão fazê-lo em legislação própria, atendendo no mínimo ao disposto nesta resolução, podendo estabelecer normas complementares, conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários dos serviços na forma do disposto no art. 107 do CTB. Art. 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no prazo de 365 dias contados da data de sua publicação, quando ficará revogada a Resolução CONTRAN nº 219.